Música Bora rapaz Tá vindo da onde? Hã? Por que eu dou a mochila? Hã? É só sentir teu cheiro Que eu fico Teu abraço quente Beijo no pescoço Eu sei vamos viver Que seja em outra vida Uma história linda Só para nós dois E quando amanhecer Deixa eu te fazer feliz Do jeito que eu sempre quis Me diz que sou eu Sem teu prazer Não sei da vida sem você Só te peço Eu estou disposto a andar Se você também quiser salvar Essa nossa união Abre o seu coração Eu estou disposto a andar Tchau Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma